Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yokiwatch 3, olha só, estamos bem na frente da loja da Apple, quer dizer, da Yopo E nós vamos poder finalmente entrar, depois de conversar com muitos Yokais Ai, minhas nozes, olha pro tamanho desse lugar Primeira parada, Dutu O complexo de todo o prédio será apresentado a vocês Tá bem Uh, que legal Esse modelo representa a visão aérea dos escritórios, bim, babu Vocês vão reparar que é cortado num design arquiteturístico muito legalzístico É como se o pessoal da Yopo tivesse trago o futuro para cá A sua reação de choque é bem-vinda Por favor, venham para a porta com acesso ao jardim Tá bem, eu gostei Não sei o quão necessário foi apresentar isso pra gente, mas Legal que eles mostraram e Tem realmente um design bem pensado Bom, pra cá a gente deve ir pro jardim Eu vou ter liberdade? Não, ainda não Bip, bip, apresentando para vocês o jardim Ah, mas que flores e plantas lindas Eu poderia usar elas como presentes para alguém A sua alegria e emoção são muito bem-vindas Essa área é um lugar de relaxamento para os empregados Ei, isso não é uma má ideia A Google faz isso também Double time O que houve? Ah, double time Não precisa ser um espião para dizer o que você está pensando agora mesmo O que ele está pensando agora mesmo? Ah, eu sei que você quer correr Dar voltas por todos os lugares em velocidade máxima, não é? Haha, que pena para você A resposta está incorreta Na verdade, eu já dei 5 voltas Você perdeu tempo pensando nisso, afinal Ah, e eu também dei 10 voltas por volta de toda a fábrica What? É sério? Eu nem percebi que você tinha ido embora Não acha como se isso fosse impressionante Se você seguir o caminho Iremos até o escritório do CEO O escritório do CEO Você disse O CEO O grande Mark Orkberg Ah What? O Mark Zuckerberg aqui na Apple? Afirmativo Vamos ao escritório dele Como assim? O Mark Zuckerberg, ele é da Apple E o Steve Jobs? Ok Hailey Não pergunte nada Vamos só passar para esses yokais super incríveis E... É... Aí está ele Apresentando o escritório do CEO Oh, minhas nozes Isso é tão bonito Mark Orkberg Olá Obrigado por terem vindo Sim Apresentando o nosso CEO Mark Orkberg Smile face Oh, minhas nozes Eu me sinto tão honrado de conhecer o verdadeiro CEO Ha, ha, ha Mas vocês são convidadas de honra, afinal E você deve ser o Nate Correto Mas que yokai watch estiloso você tem aí Oh, ah Valeu Então, esse é o Dream, não é? Senhor É hora da sua próxima reunião Oh, mas já? Ai, mas que pena Obrigado por me lembrar, Applebot Nosso mais novo robô de comunicação Eu sou um robô muito chato Acabei de inventar esse, mas Bem, pessoal Se me derem licença Divirtam-se pela fábrica Ok Sim, senhor Mister CEO Ok, essa foi rápida O nosso tour pela fábrica vai agora começar Bibi, por favor Voltem para a entrada Oh, nós vamos finalmente descobrir segredos por trás do yokai watch Eu não sei se eles mostrariam isso em um tour Mas é claro, Whisper Eu mal vejo a hora Ok, então É Por enquanto, tá bem normal De... What the fuck? Hoje é o dia Mark Orkberg Aí, vamos nós Ei Mas que caras mais suspeitos estão fazendo aqui? Como eles passaram pela segurança? Bip, bip Apresentando entre os dois O nosso CEO Nem sempre é popular Ele também tem muitos haters Esse é o jeito certo que você lida com essa situação Oh, mas que pobres haters Até mesmo o Mark Zuckerberg Ele deve ter dificuldades Se esses caras vieram aqui reclamar Então eles pegaram a hora errada para isso Digo Eles podem querer fazer o que quiser Mas não o nosso grupo aqui Eu sou tão feliz de ouvir você dizer isso Eu estava pensando a mesma coisa Eu só estava pensando em descer a porrada neles Mas o seu pensamento é bem melhor Oh, você não foi nada legal agora Como se atreve a interromper o tour? Eu irei ensiná-los uma lição Não diga mais nada Eu cuidarei desses trapalhões em um momento E um flash Dois segundos é tudo que eu preciso Nate Eu acredito que essa seja a hora de mostrar o nosso talento em particular Vamos mostrar para esses haters Do que a gente é feito Vocês nunca mais vão dar dislike nos vídeos do Tails Bom Eu não faço ideia de qual é o rank deles Mas eu sei que eles são Eukais bem fortes Pelo menos em Eukaios 2 Rank A Eu fiz certo aquilo Pera Se esse cara for rank Ah, meu Deus Ele está muito frito E ao mesmo tempo Nós talvez estejamos próximos de conseguir Eukais rank A também Agora que ele está finalmente no capítulo 6 Isso vai ser uma mão na roda Droga, ele desviou Mas tudo bem O Tibana vai pelo menos acertar o chefão deles em cheio Cursed Skin agora para ele Vamos usar Fury Bem na sua força, cara Cara, eu quero muito Eukais rankear logo Isso seria demais Infelizmente eu não coloquei ainda na equipe da Hayley misturada aqui Tem alguns Eukais bem fortes na equipe dela Tipo o Sapien E um outro que eu não mostrei eu pegando Mas é um Eukai bem interessante de uma side quest Não que eu vou deixar ele no meu time por muito tempo Mas ele é um Eukai bem forte comparado a todos que nós temos agora E o Morning Frazzle Que é pegar no único Eukai ali no canto Não acertou O Tibana está com quase nada de vida E agora a gente está cheio de item Graças à mistura da Hayley com o Nate Isso vai ser demais, cara Bom Vamos lá, Tibana De volta a sua vida cheia Eukai Blaster É hora de trazer você à mesa Eu não faço ideia de como que vai ser o projetail desse Yokai Mas nós vamos ver isso agora Talvez eu não consegui o Hydro Mas tudo bem Ah, como que isso funciona? Uh Isso é tipo um canhão Uma... Tipo uma bazuca Bom, tem gravidade Várias armas tem isso Tanto snipers quanto canhões Enfim Várias coisas tem isso E a gente está fazendo uma festa aqui Eu não sei se a gente deu muito dano pra falar a verdade Eu acho que não A gente não matou nenhum deles mais Não, não foi interessante Agora sim o grandalhão já era Faltam só dois Figurantes Eu diria que o Sauri B Que está com muita pouca vida Droga, deixa eu... Eu não quero arriscar isso Mas eu não consigo nem usar itens agora Ok, eu acho que nem preciso Eu curei um pouco dele agora Só falta esse último Yokai aqui Pra gente terminar isso Eu vou curar o Sauri B Com só precaução Eu não quero perder ele Tão cedo aqui nessa batalha Então, toma isso E... Falta só mais um golpe Meu Deus, era bem que eu curei o Sauri B Seria o fim dele E agora é o fim desse Yokai Uh E com isso nós demos fim aos haters Quem dera fosse tão fácil assim Bom Pelo menos O Mark Zuckerberg agora está sem alguns deles Droga Se ao menos aqueles caras não tivessem nos notado E nós estávamos tão perto de conseguir o autógrafo do Mark What? Oh Hã? Eu ouvi certo Aqueles não eram haters Eles só eram fãs obcecadas O que que eu... Ou como eu só está ali atrás What the hell? É, parece que não Target Ace of Hearts Oh 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 Então é assim que os Yokaios americanos fazem Mas vocês não viram nada ainda Oh Deixa eles Mostra pra ele pessoal Ou pra ela no caso Mas isso aí É assim que se faz no estilo de Springdale Dê só uma olhada Dê só uma olhada É assim que se faz no estilo dos Yokaios Springdale Eu não esperaria nada menos de Springdale Oh Magiro Pode voltar pra cá já Oh Minhas nozes Eu estava tão assustado Nome disso É desenvolvimento de personagem Bom trabalho Bom trabalho Vamos voltar Para a entrada Então Acessar a fábrica Tá bem O robô cagou pra gente Tendo que enfrentar intrusos Mas ok Eu acho que já está na hora de eu trocar a minha equipe Então Talvez eu passe um bom tempo fazendo isso Eu Eu já volto Eu tenho que acessar também aquele ponto ali Pra trocar a equipe Então Né Ok Tudo que eu fiz foi colocar o Sepen Obviamente E o Yokai Que é a Hayley Que na real é o Me Too Mas É É muito contexto pra eu explicar Foi uma Key Quest Aliás Foi uma Side Quest que a gente fez Da Hayley e do Nate Enfim É É história pra outra hora Esse é o caminho para a parte secreta da fábrica A parte secreta da fábrica de relógios Ai meu Deus Parece incrível Eu estou começando a ficar ansioso Eu mal vejo a hora Bip 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 Esse elevador Vai levar a gente Para o andar De baixo Bip Bip Oh Olha só Primeiro vamos começar Com uma olhada Na história Dos Yokai Watch Esse primeiro é o Yokai Watch Model 0 Model 0 Foi o primeiro Yokai Watch desenvolvido Ah Que hora Uau É tão retrô Ai Ele grita como se fosse algo de muito tempo atrás Esse próximo é o Yokai Esse próximo é a primeira geração de Yokai Watch Oh Minha nossa Traz tantas lembranças É o modelo que eu dei para o Nate quando nos conhecemos O próximo O próximo é a versão de desenvolvimento do modelo feminino dele Dá só uma olhada nesse pingente Parece alguma coisa tirada direto de um anime Imagine se aquele usasse um deles o quão perfeito ficaria What the hell Nate Me diz uma coisa Por que que tem baba no chão inteiro Ah não Não tem nada Motivo nenhum O próximo é o protótipo do Yokai Watch Model 0 Essa é uma versão de testes dos Yokai Watch Que vocês possuem Ai Vocês sabiam que o protótipo Passou por vários testes inimagináveis Para poder conseguir as informações exatas Para completar o Model U E para seu governo O U do Yokai Watch Model U significa What? What the Pera isso não é perigoso Gente Ei Oh minhas nozes Esse é um peixe bem grande Esse é o Great Bad Shark Nosso próprio robô Tubarão Ele agora está calmo Mas pode ficar violento facilmente Esse é ele Calmo Eu não quero nem saber como ele fica Quando está realmente com raiva Eu estava pensando a mesma coisa Spoiler alert Vocês estão vendo esse drill no nariz dele? Ele usa isso para bater E bater com toda a força que tem Então ele começa a girar Pare Eu já ouvi demais Nós devemos agora proceder com a nossa visita para a sala de conferência Uma reunião? Isso parece um tipo de Essa é o Esse é o processo chave do desenvolvimento do Yokai Watch Eu estou dentro Parece que Não é alguma coisa que a gente tem todo dia E talvez nós podemos até ver alguns dos novos produtos que estão a caminho Nate Nós temos que ir lá de uma vez por todas imediatamente Ok Eu mordi minha bochecha Por dentro Droga Ai Isso dói Enfim Vamos lá É para cá É Cara até agora essa visita está sendo cheia de nada Para ser bem sincero Não está adicionando nada do que a gente já não sabe Mas agora estou aqui numa sala de Apresentando a sala de reuniões Hoje a discussão é A próxima geração de Yokai Watch Os meus sonhos se irão Tornados realidades hoje Eu estou realmente presenciando um momento marcante na história Alguém me belisse que Nós vamos descobrir o verdadeiro valor dos segredos da próxima geração de Yokai Watch Aham Isso não é demais É sim Talvez Talvez sim Talvez não B Eu mal vejo a hora de contar spoilers da próxima geração de Yokai Watch B B Por favor Spoilerina Spoilers não são bem vindos De fato Quem precisa de spoilers quando você tem as minhas trivias Por favor Professor Trivias são não bem vindas Nada pode parar os meus spoilers Nenhum esforço a comparar as minhas trivias Ai meu Deus Ok Eu não li prensito Onde vai O que Você disse Você acabou de fazer Robô da Yopo O que quer dizer 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 Mas tá legal O que que eu tenho que fazer aqui E aí robô estranho Agora Vamos observar A reunião secreta Não era pra ser secreta Nossa proposta É que façamos o plano A Fora de questão O plano B Vai funcionar melhor Para nós Parece que nós temos Um pequeno desacordo Entre as companhias Hoje Uau Dá pra cortar essa tensão Com a faca Nós já dissemos Esse plano B É impossível Não Ele pode ser feito Parece que palavras Não serão suficientes Para passarmos por isso Oh shit Caraca Ah Minha nossa Todas as reuniões Costumam ser assim Dramáticas Harley É hora de mostrar Do que somos feitos E proteger a paz Você tá muito certo Sapien Meu Deus Pra que Ei O que vocês estão fazendo Não podem se meter No nosso confronto Fiquem cuidando Das suas coisas A não ser que Queiram ser cortados Ao meio É Por favor Não Não What Pra que se meter Nesse assunto De empresa What the fuck Gente Era literalmente Só Isso é ridículo Era só eles deixarem Eles se cuidando Enfim É a primeira batalha oficial Que nós temos Com Jibana E o Sapien Na Mais Na equipe O quão Irado é isso Pessoal Vamos lá Para usar o Fear Do Jibana Tem um bom Dano nele Já era pra um Maravilha E agora Eu tenho Os dois Outros E eu caio Bem no canto Ali Droga Um desviou Mas tudo bem Lago isso Talvez consiga Dar um jeito Naquele ali Do fundo Eu espero Enquanto esse Dumei Tá tomando Muito Dano Já era Pra ele Caraca Ele nem tomou O sol Tipo esse Lago isso Essa matéria Vai ser bem Rápida Pelo que parece Deixa eu ver Aqui Quanto de vir Ele tá Ele tá quase Morrendo Falta muito Pouco Vamos lá Pessoal Só enche Ele de pancadas Agora E Vamos lá Qualquer Pancadinha E boa Bom trabalho E assim Que se resolve Olha ali a Hayley Cês tão vendo Rank B Eu só pusei ela Porque ela é nível 23 Rank B Não é nada mal Ela cura também Mas enfim Então Isso fez vocês Acordarem Pra razão Nossas sinceras Desculpas Nosso comportamento Foi muito Fora do adequado Ok Só preciso apanhar Pra entender isso Que horror Nós vamos deixar Nossa diferença De lado Para uma melhor Comunicação Sim Mas nós entendemos Como se sentem Também E podemos ver O quão entusiasmados Estão com esse projeto Você pode? Eu tenho certeza Que se trabalharmos juntos Podemos chegar A uma solução Que beneficie a todos Sim Muito obrigado Vamos dar O nosso melhor Eu não sei O que acabou De acontecer Mas Parece que não estou Mais brigando Pelo menos Então Nós trouxemos A paz Entre as baleias E os Cabeças de ossos Bom trabalho Bom trabalho Sua intervenção É muito bem vinda Agora Sem mais delongas Vamos para O laboratório Dos relógios Há Ok É assim que se resolve Uma briga Pessoal Com mais briga Isso não fez O menor sentido Mas tudo bem Laboratório Dos watches Agora Vamos lá Não tem nada a perder A não ser tempo Eu nem descobri O que eles queriam Qual era o plano A e B deles Mas enfim Oh Minhas telas Meus olhos Estão girando O que é isso? Hum Parece que Essa máquina Vai além da compreensão Cara Esse lugar Parece um máximo O que que ele é afinal? Aqui é o laboratório Dos watches Dos relógios Como pode ver É um laboratório Do yokai watch É aqui que nós fazemos Os nossos experimentos De invocação Então é aqui que vocês Invocam nós Yokais? Afirmativo Ah entendi Eu invoquei tantos yokais Que eu nem sei mais Quantos eu invoquei No final Ah Quem imaginaria Que existiria Um experimento Como esse por aqui? Ah mas é claro Até os gênios Da Yopa Precisam de alguns Treinos e erros Antes Eu espero Que vocês dois Apreciem o esforço Que é colocado Em seus yokai watches É pode crer Mais do que nunca Agora Bip Bip Sitam-se livres Para explorar O watch lab Vocês são bem-vindos Para falar Com os pesquisadores Se quiserem É Não Vamos só prosseguir O algo com isso Ok Ok é hora de começar A invocação secreta De yokais Ah Eles vão fazer um teste Aqui agora Se me permitem Comece com A invocação Ok Os yokais Estão no sistema Façam O seu trabalho Ah Essa é a fala Do Nate Oh Minhas sirenes O que está Há um erro No sistema Nós não conseguimos Ler a invocação Que está sendo feita Isso não parece Nada bom Oh Oh Eita caramba É um zumbi Eita São dois Wicked Yokais Oh Não sou yokais Tão fortes Assim Mas É A gente dá uma surra Neles Mas eu estou impressionado Com a segurança Desse lugar A semente A semente Do bom Deixa pra lá Eu esqueci A expressão Bebe Como podem ver O experimento Foi um fracasso Como é que é Isso não é hora Para fazer piadas Vamos logo Arrume isso Total dude Não importa Nós conseguimos Lidar com esses malas Sem alças Eu não estou Familiarizado Com zumbis Mas Eu consigo Dar uma surra Em yokais Wicked Travessos Lembrei a palavra Ok Vamos ajudar também Nós vamos Dar um zap Nesses vermes Tá bom A segurança Desse lugar É muito ruim Eu devo dizer Então Pelo menos São yokais Bem fracos Você tem que tomar cuidado Com esses Não é só Mas com essa habilidade Da Batsmella E eu acho que a gente Vai estar bem seguro agora Vou carregar logo Palmas of Fury E eu acho que se eu tiver Sostia aqui agora Eles não vão conseguir Desviar E eu vou conseguir Usar o Sostia Minus 3 Ha 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 Aqui Nada mal Dá uma surra Neles Acabou com eles De uma vez Cara Eles estão com nada De vida agora Só falta A Batsmella Aqui começou com isso Tudo Por causa daquela magia Aliás Aquela habilidade Nossa Ela tomou muito dano Agora Holy shit Lionel Que dano foi esse Mó Não deu nem pro cheiro Essa foi moleza E eu acabei de usar duas expressões super velhas e cringe Acabamos com eles High five pessoal Hum Parece que a Sostia sorriu Para nosso lado Dessa vez Ele tem um símbolo Do Star Wars na cara Uma impressão minha Bom trabalho Bom trabalho O heroísmo de vocês É bem vindo Você podia ter nos ajudado Sabia? Você aqui Devia estar cuidando da gente Exatamente Por que você está nos colocando Nessas furadas Nós somos seus convidados Sabia? Estraga prazeres Como é que é? What the fuck? Agora vamos visitar A linha de produção em massa Doze Yo-Kai Watches Ah mas que demais Eu amo automo... Automação avançada Eu esqueci a palavra certa Mas Hum Ninguém vai se perguntar Por que que esse robô respondeu agora? Eu acho que já estou entendendo Entendendo o que está havendo aqui Whisper Você não é o único Que está reparando Alguma coisa estranha Com esse robô E com essa fábrica inteira Mas Vamos para o subterrâneo Eu não sei qual seguro é isso Mas Ah Senhoras e senhores Apresentando A fábrica Do Yo-Kai Watch Uau Olha só pra quantos Nossa Tem tantos Yo-Kai Watches Que você nem sabe pra onde olhar Ah Eles estão Fazendo uma produção em massa deles Não é lindo? É de Brilhar os olhos Ah minhas Eu estou começando a ficar com os olhos Zumbidos E tontos Maninho Você está bem? Ver todos esses Yo-Kai Watches Me faz Passar por tantas emoções Aguenta firme Maninho Aliás Manão Irmão mais velho Então é aqui que tudo se une Hã? Que demais É aqui que nós fazemos A checagem final Dos Yo-Kai Watches Bi-bi Gostaria de tentar Crianças podem tentar Espera Nós? Nós vamos fazer um teste de qualidade? Afirmativo Vocês são especiais afinal Então não tem problema Oh minhas nozes Isso não parece demais mano Por que que a gente não tenta também? O mundo está girando para mim Girando e girando e girando Oh não Você ainda está com os olhos girando Ok Comagero O que que está acontecendo? Fã Ok Vamos começar com essa inspeção Você quer checar Os Yo-Kai Watches Challenge Claro Challenge Challenge Ok Isso é estranho Mas não parece ser muito difícil Tudo que eu tenho que fazer É bloquear com o botão A E soltar quando o relógio estiver certo Tudo bem Nossa Parece muito Mirables ali na entrada Na passagem dos Yo-Kai Watches Enfim Tudo certo Sua fábrica é muito boa Opa Nananã Oh Eu não apertei Acho que eu tinha que segurar Não é? Droga Tudo bem Foi 10 de 10 Está ótimo Foi só isso Consegui Foi bem fácil até Eu gostaria de continuar Mas Bom trabalho pessoal Sua velocidade é implacável Double time? Quando foi que Você estava checando também? O que? É Eu já fiz isso há anos atrás Nossa Você Fez isso tão rápido Que a gente nem percebeu Você viajando o tempo De qualquer forma Eu sou double time Então eu sou muito rápido Para poder esperar o tempo chegar a mim Ei YopoBot E quanto a minha checagem super rápida O que você achou? Totalmente rejeitada Sua checagem Foi um completo fracasso Sem chances Não tem porque você fazer as coisas super rápidas Se você vai se esquecer delas De manter a qualidade Sabe? Mais uma vez Por favor Faça um teste de qualidade De novo Qual o propósito? 25 agora Ok Acho que você passa Você também Você também Você 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 e você Você também pode passar Você passa Você passa Você não Você passa Você também não O resto pode passar Vai Opa Não, não, não Não Eu estou muito profissional nisso Eu já posso trabalhar naquela fábrica do Mr. Bean Tá O que? Eu podia jurar que eu tinha apertado Droga Bom Foi 25 de 25 de novo Será que agora ele aceitou? Ah Eu estou acabado Meia pobote E agora? Você gostou da velocidade E da qualidade? Totalmente rejeitado O teste foi um fracasso Você está brincando comigo Não está A verdadeira velocidade Velocidade e precisão São importantes Entretanto Tem mais uma coisa importante Que é mais importante Uma coisa mais importante? Vocês devem colocar amor ao produto Amor? Como é que é? Então mais uma vez Por favor Façam mais um teste Ai meu Deus O de boa não aguenta mais Ok 50 dessa vez? Tá bom Vai Passa 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 Tudo indo bem Tá indo bem demais Não tem nenhum defeituoso Caramba Vocês mandam bem nessa fábrica Opa Pera Dessa vez eu não vou deixar nenhum passar Cara Nenhum com defeito Tô com olhos de águia aqui Já vamos chegar no 30 Só teve um defeito Caramba Ok Mais um É Eu me pergunto se eu trancar isso daqui Eles vão continuar Uh Uh Não 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 Ok Agora sim Conseguimos Caramba Foi demais isso Isso é bem viciante Cara Crianças não tentem isso em casa A não ser que Sei lá Vocês queiram trabalhar numa fábrica de caos no futuro Que não deve ser muito legal Mas Ok Opa Bot E agora O que você achou? Você gostou da nossa agilidade, precisão e amor? Bom trabalho, bom trabalho O seu esforço não pago é bem vindo Obrigado pelos seus esforços A checagem final está completa Finalmente Eu acho que eu vou ficar só usando um Yoka Watch mesmo Ao invés de produzir eles Bip, bip, bip Vamos agora para a sala de combate Sala de co... Ah, não Whisper, você está com o mal para o sentimento também Ah, ok É por aqui nessa escada, talvez Ai, meu Deus What the fuck? Eu passei por um banho químico? Come on Caramba, cara Ai, meu Deus Esse tubarão Por favor Vamos embora daqui Rápido É aqui Essa é a tua sala de combate Meu Deus Ah, não Eu não estou com o mal para o sentimento Apresentando a sala de combate Eu não faço ideia do que vai acontecer aqui Vocês irão se dividir em duas equipes E curtir uma batalha curta entre si Oh, minhas nozes Você quer que a gente batalhe entre si? Ai, meu Deus Eu vou lutar ao lado do lendário mestre Yoka Que demais Nate Nós vamos vencer isso como se fosse a coisa mais fácil do mundo Ah, ok Infelizmente Nate Você estará competindo contra a Hayley Você não é um Yoka Então você será o líder da equipe Bip, bip É assim que as coisas ficam balanceadas Ah, qual é? Vamos dar a ele uma ótima batalha, líder Peraí Se eu vou contra o Nate, então Isso torna isso uma batalha lendária Hum Minha motivação está nas alturas Nate Eu te desafio para uma batalha dos séculos Ou pelo menos de meia hora Ah, o quê? E se eu for a vencedora dessa batalha O título de mestre Yoka'i irá para mim A campeã nerd da escola alimentar de Springdale Da classe 5-1 Hayley Thomas Pera um segundo aí Você vai para a escola alimentar de Springdale também? Essa é a minha escola Tá falando sério, Nate? Se o que você disse for verdade, então É uma coincidência inacreditável Os nossos destinos lendários refaz Finalmente se encontraram Bem, ela certamente é bem animada Não é, Nate? Nem fala Bota animação nisso, Whisper Ah Isso enjoa bem rápido Confirme Por favor Comecem os preparativos para a batalha Quando estiverem prontos para começar Apenas me informem Cara, isso vai ser o máximo Mas bom, pessoal O Numble Time ali Dando voltas pelo... Ok No próximo episódio de Yo-Kai Watch 3 Nós batalharemos contra Ninguém mais, ninguém menos do que A Hayley Thomas Competindo para o título de Yo-Kai Lendário Master Enfim Até lá Pera, o que? Você quer aparecer também? Ok Tchau